Música Bem-vindo ao Diálogo Aberto e no programa de hoje vamos falar sobre pobreza na infância. Dados divulgados pela Fundação Abrinque apontam que no Pará mais de 420 mil crianças entre 0 e 14 anos vivem em situação de extrema pobreza. O mesmo dado coloca o Estado como um dos campeões no índice do trabalho infantil e da desnutrição. E para falar sobre essa realidade aqui no estúdio eu recebo o padre Bruno Sec da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belém. E você pode participar do nosso programa com temas e perguntas. Você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é o 988023444. Padre Bruno, bem-vindo ao programa Diálogo Aberto e a gente vai discutir justamente esses dados que apontam a situação de pobreza infantil. E eu queria lhe perguntar, mais de 420 mil crianças, ou seja, quase 500 mil crianças vivem em situação de extrema pobreza. O que é que o senhor pode falar desse dado? Primeiro eu quero dizer o quanto é importante utilizar esse espaço para colocar ao par da nossa população, dos cristãos, uma situação extremamente grave que aflige as crianças do país e particularmente do norte e do estado do Pará. Acho que nós estamos, assim, muito alheios à real situação das nossas crianças. Porque há diversos fatores que contribuem para uma realidade de abandono e de profundo descaso sobre a situação das crianças. O que é que nós vamos esperar para o futuro? Se estas novas gerações vivem uma situação... A Fundação Abrin, que, na verdade, fez todo um cenário da infância no Brasil, no Pará e em Belém, particularmente. Nós temos condições, portanto, de fazer até um paralelo. A extrema pobreza, que atinge meio milhão de crianças no estado do Pará, nos coloca numa situação de profunda amargura. Olhando o nosso país e olhando o nosso estado, que tanto amamos, e ver o descaso que as crianças... E aí tem uma série de fatores que eu acho que têm que ser considerados. É uma oportunidade esta, ímpar, para que a população tome pé. Acho que nós estamos, assim, muito distantes. Estamos quase que numa situação amorfa diante da situação. Não temos a verdadeira, a real dimensão das consequências que podem advir dessa situação. Porque atinge a questão da alfabetização. São dados impressionantes. Educação, saneamento... Aprendizagem profissional, cultura e lazer, educação infantil, creches, o ensino fundamental, a moradia. Se nós pensarmos que a concentração de domicílios localizados em favelas, em Belém, é de 62%, 40%. Significa que quase 63% dos domicílios da nossa cidade estão localizados na periferia, em favelas, que no nosso caso seriam as baixadas. Isso nos remete à falta também de saneamento básico. Saneamento básico, Marcos, o Brasil, 36,7% dos moradores não têm acesso à rede de esgoto. Se você ver no Pará, esses números pulam para 84,8%. Isto é, 85% dos moradores não têm acesso ao esgoto. Belém, no IBGE, não tem os dados para Belém. Em 2015, 2015. Ora, como as crianças vivem nessas condições? Vivem, não tem onde brincar, não tem onde se comunicar, não tem onde conviver numa realidade sadia. A nutrição... Não tem onde comer, Padre Bruno. Pelo amor de Deus. Olha, existem dados. A última... Eu vou dar um dado impressionante, a meu ver. A nutrição. Menores de 5 anos. Os dados são de 2016. A última verificação é de 13 de janeiro de 2017. Os dados são do CISVAM. O que é o CISVAM? É o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. A partir do Sistema de Gestão da Bolsa Família, com verificações periódicas. A última verificação foi em janeiro de 2017. Desnutrição grave. Em 2000, a desnutrição grave, em 2009, em Belém, era de 1,6% das crianças menores de 5 anos. Pula em 2016 para 3,1%. 200% a mais, quase. Ora, isso significa que a situação não está melhorando. Nesses últimos anos, está piorando. A desnutrição crônica. A desnutrição crônica, ela é medida pela relação entre idade e altura. Em 2009, a desnutrição crônica, em Belém, atingia 33,7% das crianças menores de 5 anos. Ora, esses dados, há uma fase de melhoria, de avanço, em 2014, 11,8%. E, pasmem, em 2016, esse índice pula para 26,8%. Marcos, é uma situação extremamente grave. Ora, o que está acontecendo com as nossas crianças? Isso significa o que está acontecendo com o nosso povo pobre. E, para nós, da igreja, qual é o nosso papel diante dessa situação? Quando o Papa Francisco diz, a igreja tem que ir para a periferia. Esta é a nossa periferia. Esta é a nossa periferia. Nós não podemos absolutamente calar. Não podemos absolutamente fazer com que não estamos enxergando. E não podemos fazer com que não estamos escutando esse clamor, esse clamor silencioso, mas profundo, da nossa população, que atinge... As crianças são as maiores vítimas da pobreza. As crianças são aqueles que sentem mais... E crianças, eu digo algo que, para mim, impressiona profundamente. Não perdem o valor do sorriso, mesmo nesta situação, mesmo nesta pobreza. E aí existem os outros reflexos. Por exemplo, 90% das crianças em idade de creche não têm acesso a creche. Isto é, o índice de atendimento em creches é de 10%. E tem outra coisa. A relação do nosso Estado e da nossa cidade com o resto do Brasil, nós estamos numa situação de colônia. Padre Bruno, eu tenho alguns dados aqui em relação à região amazônica. É claro que nós devemos analisar a questão da quantidade da população. Mas o Pará é o primeiro lugar, com 428.480 crianças em situação de extrema pobreza. Depois, seguido do Amazonas, com 269, um pouquinho mais, 269 mil crianças. Depois, Rondônia, com aproximadamente 68 mil. O Estado do Pará é o que é o campeão no índice de extrema pobreza infantil. O que é o campeão no índice é de 20%. 20% das crianças e adolescentes nessa faixa etária de 0 a 14 anos estão nessa situação. Concretamente, Padre Bruno, o que é que isso se reflete no dia a dia, na vida de uma criança? Por exemplo, eu não tenho creche, eu não tenho educação. O senhor falou agora há pouco dos dados da Abrin, que diz que o saneamento básico é precário. Se eu não tenho saneamento básico, provavelmente a minha saúde é precária. Eu queria que o senhor falasse sobre essa realidade. Vamos começar por onde? Vamos começar pela saúde. Pela saúde. No Brasil, tem um dado interessante que me chamou a atenção nesse cenário da infância, falando da saúde. Pessoas de 0 a 17 anos que consultaram um médico nos últimos 12 meses. No Pará, a metade das crianças e adolescentes não consultaram um médico sequer nos últimos 12 meses. Parece que isso não tem muita incidência. E tem. Não se procura um médico, não tem como, muitas crianças e adolescentes não tem como ter atendimento médico. Quase 50%, 48%. Como uma criança doente pode estudar, Padre Bruno? Aí que está. A alfabetização. Eu dizia ainda há pouco. E também a nossa situação de colônia. Eu procuro fazer uma relação com o Brasil, de uma forma geral. Alfabetização. No Brasil, em 2016, Analfabetos com idade de 15 anos ou mais, no Pará, são 10%. Maiores de 15 anos, são analfabetos. Ainda 10% no nosso estado. No Brasil, não chega a 8%. Agora, tem um dado que eu acho que, para quem está assistindo, eu gostaria de chamar muita atenção. Na alfabetização. O terceiro ano do ensino fundamental. Qual é o nível de aprendizagem adequado na escrita? No terceiro ano, quantos alunos têm uma aprendizagem adequada no terceiro ano no que diz respeito à escrita? No Pará, 34% apenas. Isso significa que quase mais de 66% estão defasados. Não sabem escrever no terceiro ano. Nada. Em Belém, 60% dos alunos da terceira série não sabem escrever. E, aprendizagem adequada da leitura, 39% em Belém dos alunos não sabem ler no terceiro ano. E aí, a gente tem duas frentes de percepção para isso, não é, Padre Bruno? Primeiro... Agora, quando a gente chega na matemática, 81% estão defasados quanto à aprendizagem da matemática no terceiro ano. No terceiro ano. Ora, isso nos remete ao nível da educação, mas uma educação de crianças que vêm desnutridas, que vêm sem saneamento básico, sem ambiente adequado para uma vida digna na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade. O que nós podemos esperar dessas crianças? Desnutrida. É uma cadeia, na verdade, de mazelas que interferem. São aspectos entrelaçados. Então, entra saúde, alfabetização, cultura e lazer. Eu sempre bato muito nisso. A criança e o jovem, o adolescente, para crescer sadio, tem que ter um espaço de lazer. No Pará, no Pará, 73% dos municípios, 73% dos municípios não têm nenhum centro cultural. Ora, como é que pode esta juventude crescer sadia, crescer num ambiente saudável, digno? Que propicia lugares para lazer, praças onde brincar, espaços onde possa desenvolver a cultura. E, Padre Boni, isso nos remete também a uma perspectiva de futuro dessas crianças. Se eu não tenho saúde, se eu não tenho educação, se eu não tenho saneamento, qual o futuro dessas crianças? 90% das nossas crianças em idade de cresce, de 0 a 4 anos, não têm acesso a cresce. Então, uma criança que não tem acesso a cresce, brinca aonde? O que é que aprende? Nessa fase da idade em que o cérebro está em formação. O que é que nós vamos respirar? Onde nós estamos? E nós estamos numa situação muito pior do que a situação que já é grave do Brasil como um todo. Eu, sinceramente, olhando esses dados, está certo? Eu fico triste. E a nossa tristeza não pode ser uma tristeza que abafe a nossa capacidade de reagir. Tem que ser uma tristeza de indignação, não é, Padre Bruno? É. Indignar com a situação. Isso chama a atenção a todos nós. A todos nós que queremos, e queremos bem as nossas crianças. E queremos crianças que sejam felizes. E queremos que os nossos jovens cresçam em um ambiente saudável. Ora, a grande pergunta, qual é o nível de projeção das políticas públicas, das políticas sociais, das políticas de base, que possam demonstrar que estamos num processo sistemático de combate a toda essa situação? É isso que a gente não enxerga. É isso que a gente não vê. E nós estamos, assim, acuados. Parece que estamos acuados. Não está se vendo uma reação de indignação, pelo menos. Padre Bruno, nós falamos muito dessas mazelas em que hoje as crianças vivem, dessa situação de extrema pobreza. É claro que o senhor já milita, já trabalha nesta área, tendo um olhar atento para essas crianças há muito tempo. Se eu não me engano, há quase 50 anos, o senhor trabalha em combate a todas essas mazelas que as crianças vivem. Eu queria lhe perguntar, quais seriam gestos ou atitudes concretas que poderiam minimizar essa situação que hoje nós nos encontramos? Olha, primeiro eu gostaria ainda de dar alguns dados que mostram a gravidade da situação, porque a partir dessa consciência é que nós somos chamados a tomar medidas. E que medidas? Existem muitas propostas, muitas proposições, né? Mas um aspecto que me parece que está muito ligado a isso é a questão da violência que sofre a nossa juventude. É uma ponta de toda essa situação. É, é aquilo que... Os dados são impressionantes. Os homicídios com arma de fogo, tendo como vítimas crianças e jovens de 0 a 19 anos, né? Em 96, no Pará, eram 45 casos. Em 2015, isto pula para 469, houve um aumento de 1.042%. Em Belém, em 96, eram 19 homicídios com arma de fogo, tendo como vítimas crianças e jovens. Em 2015, pula para 155, 815%. Na região metropolitana, não é diferente. Pegando Belém, Anindeua e Marituba, as três cidades, pula de 28 casos em 1996 para 228 em 2015. É um verdadeiro extermínio, é um verdadeiro extermínio da juventude. Isso é uma ponta, não é, Padre Bruno? Isso é uma ponta de toda uma situação que já vem antecedentes. E se a gente vê quem são as vítimas? No Brasil, 74% desses jovens são de raça negra. O IBGE considera preto ou pardo, né? 74. Se for no Pará, esse índice pula para 93% dessas vítimas são de raça negra. Preto ou pardo, segundo o IBGE. Em Belém, 94%. Região metropolitana, 95%. Ora, esses dados todos são entrelaçados, são interligados. A reação que está havendo hoje é que esta juventude, qual é a saída? O extermínio dela. Aí surgem grupos de extermínio, surgem as milícias, surgem esse pessoal que se arroga o direito de decidir quem vive e quem morre nas nossas periferias. Ora, nós não podemos absolutamente, não apenas ficar insensíveis, mas nós não podemos ficar parados. Padre Bruno, muitas vezes a gente vai no combate às consequências e não às causas. É, e aí quais são, como é que se combate isso? Aumentando os presídios, né? Fazendo com que os presídios se, os presídios são depósitos desumanizantes e desumanos. Reduz a maioridade penal. Não espera ninguém, que são verdadeiras universidades do crime. Então, quem entra, tendo cometido um crime leve, sai de lá, PHD em crime? Ora, é uma roda. Uma coisa puxa a outra. E nós não podemos absolutamente... Então, agora sim, Padre Bruno, quais são, pelo menos, o que se prepende, o que se propõe para amenizar esse momento? Eu me lembro, falando nisso, que em 2015, no contexto do Ministério da Caridade, foi feito um primeiro fórum arquidiocesano sobre violência urbana, né? Ficou claro que o que é que se apontava para a solução, para a solução, né? Implementação pelo poder... E aí tinha propostas, tanto para o poder público, como para o poder legislativo, judiciário, ministério público, e para nós como sociedade, para nós, inclusive, como igreja. Como igreja, né? Poder público, creche, saneamento básico, tem que aparecer claramente, até que ponto os orçamentos públicos priorizam essas políticas sociais. E isso é que não está acontecendo. Precisamos fazer com que os nossos governantes entendam se eles querem realmente contribuir para um Brasil melhor, um Estado melhor, um município que seja um município, né? Às vezes eu sonhava um pouco, um município, uma Belém, aos 400 anos, né? Uma Belém em estado de poesia. Isso não acontece de graça. Não acontece, né? Nós precisamos investir nisso. Espaços públicos de cultura e lazer, principalmente para a juventude. As escolas... Estruturadas... Olha, no bairro do Bengui, onde nós moramos, né? Nós, que eu digo, o Emaújo, todo o pessoal do bairro do Bengui, uma escola, Marilda Nunes, fechou por falta de condições físicas. Os alunos foram todos recambiados para a escola Maria Luíza. Aí, se juntam em condições precárias. A escola caindo aos pedaços, a escola cheia de mato. Como é que pode dignificar a vida dessas crianças um ambiente que não é um ambiente bonito, que não é um ambiente alegre, que não é um ambiente acolhedor, um ambiente receptivo? Padre Bruno, nós temos aproximadamente dois minutos ainda para terminar o bloco. E eu queria que o senhor falasse sobre, o senhor falou da República de Emaújo, eu queria que o senhor falasse realmente sobre a inserção da República de Emaújo dentro desse contexto de combate a essas mazelas em que as crianças vivem. Como o Emaújo se localiza e se reentreta? Há 47 anos, há 47 anos o Emaújo. Começamos voltados aos meninos em situação de rua, os meninos de rua, vendedores, trabalhadores, trabalhadores precoces. E lá, localizados primeiro no Verupês, depois nos localizamos no bairro do Jurunas, Cremação, Condor, naquela confluência de bairros de periferia. Ficamos lá há mais de 30 anos. Também buscamos, através de uma escola que tivesse um projeto político-pedagógico centrado justamente nesta população, lá no bairro do Benguí. E depois de mais de 30 anos, dando a nossa contribuição nos bairros de Jurunas, Cremação e Condor, centralizamos as nossas atividades no Benguí. E naquele entorno, de uma certa maneira, eu diria que o Emaújo foi indo cada vez mais para a periferia. Para a periferia. Nós estamos lá, inseridos e compartilhando, por assim dizer, toda essa situação. É que somos chamados a sermos uma voz. Não somos nós que vamos resolver os problemas. Mas nós podemos demonstrar que, com boa vontade, com vontade política, muita coisa pode melhorar. O bairro do Benguí não tem uma escola profissional. Acabamos acordando com o governo do Estado, que o governo do Estado desapropriaria a parte onde funciona a escola Cidade de Emaújo, lá na São Clemente, para quem não sabe, em frente ao antigo cemitério do Benguí. E com o compromisso de que o governo do Estado implantaria lá uma escola profissional para os jovens do bairro. Uma vez que já foi estabelecida essa desapropriação e tudo mais, nós vamos exigir que o Estado mantenha. Então, na verdade, o movimento de Emaújo atua um pouco nas três linhas, nos três eixos do sistema de garantias. Na promoção dos direitos, mostrando através do atendimento direto, na defesa através do SEDEC Emaújo e no controle, no controle social, junto com outras entidades, com o Fórum DCA, com o Fórum da Criança e Adolescente. Enfim, damos a nossa contribuição e achamos que poderíamos dar até muito mais se tivéssemos melhores condições. Padre Bruno, o assunto é muito extenso. Quisera nós ter mais tempo para poder refletir, debater sobre essa situação da criança e do adolescente aqui no Pará e no Brasil. Eu deixo suas palavras finais nesse bloco que a gente se encerra. Olha, eu quero... Essas minhas palavras devem ser voltadas para nós que somos os cristãos, os católicos, a igreja inserida na nossa cidade e na nossa metrópole. precisamos nos perguntar qual é a nossa incidência, incidência política, incidência social, incidência religiosa diante dessa situação. Não podemos ficar omissos. Nós, padres, precisamos ser também mais proativos nisso. usar o poder da palavra que Deus nos dá, o poder do púlpito, para fazer com que os nossos fiéis sintam a necessidade de serem fiéis, engajados e compromissados. O nosso protagonismo diante dessa situação através das nossas pastorais, através da nossa juventude, que seja uma juventude engajada. e desde crianças, através da nossa catequese, que sejam crianças cidadãos do mundo para serem cidadãos, na perspectiva de serem cidadãos do reino de Deus. Obrigado, padre Bruno, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Você pode participar com a gente aqui do programa Diálogo Aberto. É só enviar temas e sugestões pelo nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouquinho a gente volta. E neste bloco do Diálogo Aberto, vamos falar sobre depressão e ansiedade. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo. Aqui no Brasil, a doença atinge 11,5 milhões de brasileiros. O país é considerado o segundo maior de prevalência nas Américas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E eu recebo aqui no Diálogo Aberto a psicóloga Daniele Almeida, especialista em saúde mental. Obrigado, psicóloga, por ter vindo aqui ao Diálogo Aberto. Obrigada pelo convite. E eu queria fazer a primeira pergunta, e a básica, né? O que é a depressão? A depressão, ela é um transtorno mental. Hoje, muito mais falado até, infelizmente, até muito mais vivido. A maioria, hoje em dia, a gente vê com depressão as mulheres, os homens. Vem uma questão também hormonal. Muitas mulheres, ah, eu estou com TPM. E existe também uma questão da sobrecarga. Hoje, nós conseguimos levantar muito mais bandeiras, disputar mais o nosso espaço, né? Então, muita coisa foi ficando retraída, muita coisa foi ficando guardada. Então, ao longo do tempo, as mulheres conseguiram se colocar num local onde hoje podem ter uma maior visibilidade. Então, isso vem acarretando tudo, né? A depressão é um transtorno mental, como eu lhe falei. E vem também uma questão de uma parcela muito grande da família. Todos os transtornos mentais, a gente faz, geralmente, uma divisão. De 50% a nossa estrutura, a questão genética, e os outros 50% do nosso âmbito familiar. De você ter na sua casa um local propício, um local agradável, um local onde as pessoas lhe passem segurança. Isso faz muita diferença. Você cria um sujeito, você cria um ser humano confiante, um ser humano alegre, um ser humano determinado. Então, a gente percebe muito isso também, né? A senhora falou que a incidência da depressão, hoje, ela é muito mais na mulher. Falou de fatores biológicos, falou também de fatores externos, enfim, como a própria atividade hoje do mundo feminino. Mas isso é estatístico? A mulher tem mais depressão realmente? É mais incidente na mulher que o homem? Sim, sim, chega a ser, né? Eu não vou saber lhe precisar agora a questão de... Sim, né? A questão de número. Mas a gente acaba vendo muito isso, principalmente até em consultório. Agora, também há uma questão, eu não sei se a questão masculina passa a ser muito mais camuflada. Porque você imagina que o homem é mais difícil ele chegar no consultório e dizer, olha, eu estou sofrendo, olha, eu estou chorando. A maioria dos homens tenta camuflar esse sentimento de, não, não posso chorar, preciso me preservar, não posso mostrar ao outro a fraqueza, porque tenho uma família, não posso dizer à minha esposa que estou com depressão, como vou apresentar para o meu filho um pai tristônio. Tem que manter um padrão, né? Sim, sim. E aí a gente, questão no consultório, é justamente isso de você não trabalhar o homem e a mulher, mas você trabalha o ser humano. Então, quais são as incidências de depressão? Quais são as características dela? A depressão, você está falando de uma baixa autoestima. Você fala de pessoas com uma tristeza quase que absurda. Começa com uma tristeza? Sim, começa com uma tristeza. Algumas pessoas até fazem uma confusão assim, ah, hoje eu acordei muito triste, estou com depressão. Não, a depressão você tem um período para chegar, diagnosticar, né? Você precisa passar por alguns sintomas que a gente acaba verificando, que é a baixa autoestima, você percebe até na questão da vestimenta, você percebe na questão da alimentação, algumas pessoas passam a comer mais, outras pessoas perdem o apetite. Algumas pessoas têm um sono maior, né? Um sono, passa o dia inteiro, se deixar, passa-se o dia inteiro dormindo. E aí você tem uma fuga até do mundo real. É mais fácil dormir do que enfrentá-lo. Você também tem uma questão da própria aparência. Algumas pessoas com depressão, quando a gente vê um caso mais severo, você vê que as pessoas ficam curvadas, eu não quero me expor muito, né? Deixa eu ficar quieta no meu canto, não chamar muito a atenção. Então eu acabo me preservando um pouco mais. Então a gente percebe justamente isso. Você perde a alegria no viver. Existem vários tipos de depressão? Sim, tem a depressão leve, a moderada e a severa. Algumas depressões, a gente pode dizer que são recorrentes. Você tem a depressão que, ah, eu tive um episódio depressivo na infância. Depois eu tive um outro episódio depressivo quando me formei. Depois eu tive um episódio depressivo quando perdi o meu pai. Ou quando me divorciei. Você percebe que a depressão, em alguns casos, acaba sendo recorrente. Algumas pessoas, como eu lhe falei, tem o leve, o moderado e o severo. Então, você tem algumas vezes com os sintomas psicóticos e sem os sintomas psicóticos. O que são os psicóticos? Os sintomas psicóticos são quando você muitas vezes cria, que a gente pode dizer assim, você cria fantasmas. Você, ah, eu estou tendo sintomas de que alguém está me perseguindo, de que alguém está falando de mim. Então você acaba tendo toda essa visão para a questão da depressão. Isso pode ser relacionado à síndrome do pânico ou pode ter uma consequência ou uma relação com a depressão? Muito boa a sua pergunta. A síndrome do pânico, a gente vai entrar num outro transtorno mental que é a ansiedade. A ansiedade, nós temos ansiedade generalizada, transtornos de ansiedade generalizada. Nós temos a ansiedade que vou ter como a síndrome do pânico e vou ter as fobias. São claustrofobia, aracnofobia, as fobias específicas, algumas também como a fobia social. Mas, quando a gente fala da ansiedade, a gente vai falar também de um outro transtorno mental, semelhante até à depressão, nós vamos ter essa euforia. Sendo que as pessoas acabam, muitas vezes, tendo a ansiedade como algo positivo. Ah, vamos supor, o fulano, ele é muito ativo. Eu preciso que ele realize para mim e ele vai e resolve. Muitas vezes a gente diz assim, se você quer pedir um favor, peça um favor a uma pessoa que seja muito ocupada, porque ela vai dar um jeito e vai realizar para você. Mas você não tem noção do que talvez essa pessoa sinta em virtude dessa ansiedade. Sim, porque é um acúmulo de coisas que eu preciso fazer e eu vou realizando tudo aquilo ao mesmo tempo. Então, você começa. Aí vem os sintomas da ansiedade. Você começa a ter taquicardia, você tem calafrios, você começa a ter falta de ar. Algumas pessoas, a pupila começa a dilatar, você começa a... Algumas também urinam ou defecam. E aí, quando você fala do pânico, o pânico, na verdade, é o medo de ter medo. É um acúmulo da ansiedade. E em um determinado momento, você tem uma crise de pânico. Há quem me diga, segundo alguns pacientes, que são os cinco piores minutos da vida. É quando você acha que você vai morrer. Por quê? Porque você sente todos os sintomas da ansiedade em cinco minutos. Se você está numa fila de banco, se você está trabalhando, se você está mesmo em casa, você passa a ter uma crise. Então, você tem a pupila dilatada, taquicardia, você tem calafrio, você tem a falta de ar. É quando a gente brinca assim, é tudo junto e misturado. E aí, é quando você tem aquele medo eminente de morte, você dizer agora que eu vou morrer. Então, aquilo passa, dura mais ou menos de cinco a sete minutos, que são os piores minutos da vida. E aí, aquilo passa. Sendo que a nossa mente, ao mesmo tempo que ela constrói, ela destrói na mesma velocidade. Ela começa a identificar o quê? Quando será a minha próxima crise? E aí, nesse momento... Você já cria outro pânico à espera da crise. Justamente, justamente. Você passa a ficar com medo de ter medo. Então, você vai se preparando para aquilo. E aí, você começa. Ah, eu não vou sair só. Porque se eu tiver uma crise, para quem eu vou pedir ajuda? Algumas pessoas passam até a mapear o trajeto. Vamos pensar assim. Estou saindo da minha casa, quero ir na padaria que fica na esquina. Eu vou sair. Mas se eu tiver uma crise? Tá. Eu vou sair. Essa casa aqui do lado é a casa do seu João. Se eu me sentir mal, posso ir lá com ele. Mais adiante, eu tenho uma farmácia. Se eu me sentir mal, posso também entrar e pedir ajuda. Do outro lado da rua, eu tenho o salão que eu frequento. Salão de beleza. Também posso recorrer para pedir ajuda. Até você chegar na padaria. Então, é algo que você vai numa luta muito grande. Isso sem contar que a mente também começa a lhe preparar para o outro dia. Se eu vou sair amanhã e tenho pânico, a mente começa. Eu vou sair amanhã. Mas eu vou sair sozinha. E se eu tiver? Sem pânico. Todo um processo, toda uma trajetória. Sim. Sem antes ter vivido. Então, você começa a sofrer por antecipação. Você vai sofrendo. Você vai revivendo todos aqueles sintomas. E muitas vezes você mesmo, sem querer, prepara já o corpo e a mente para um momento de pânico. A gente volta no segundo bloco, mais no bloco aqui, para falar sobre depressão e ansiedade. Você pode participar do Diálogo Aberto aqui pela TV Nazaré. É só enviar mensagem para o nosso WhatsApp, número 988023444. Daqui a pouco eu volto conversando com a psicóloga Daniele Almeida Nascimento. Estamos de volta com o programa Diálogo Aberto falando sobre depressão e ansiedade. Você pode participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, número 988023444. A psicóloga Daniele Nascimento Almeida está aqui com a gente falando justamente sobre ansiedade e depressão. A gente conversou várias, principalmente das causas da depressão. Mas eu queria que a senhora pontuasse dois tipos de depressão. A depressão pela perda de um ente querido e a depressão pós-parto. Como é que elas se caracterizam? O que é que deve se fazer? Sim. A questão da depressão por uma perda de um ente querido, muitas vezes nós levamos para um falecimento. Mas muitas vezes nós perdemos os entes queridos através de um divórcio, através de uma separação. E aí eu costumo dizer assim, algumas pessoas, quando temos uma relação de dependência afetiva, algumas pessoas quando vão, levam casa, levam ação no banco, levam carro, levam dinheiro. Outras levam o nosso chão. Então, quando você vê realmente essa dependência do outro, e aí você acaba entrando numa depressão. Porque você tinha tudo naquela pessoa. Até segurança, às vezes. Sim. Eu até brinco assim. As pessoas dizem, ai, que lindo, que romântico, né? Minha cara, metade. E aí você não é metade de ninguém. Você quer o outro por inteiro. Para que o outro possa lhe dar essa segurança, para que você tenha a liberdade de se sentir bem com aquela pessoa, não como uma dependência, mas que sejam duas pessoas inteiras dispostas a estarem juntos, a caminharem juntos. Quando a gente fala de um falecimento, você também fala dessa questão dessa dependência da outra pessoa. O que você tem naquela pessoa como o seu principal foco, como talvez o seu ritmo de vida, né? Aquela pessoa que muitas vezes você tem, que é muito difícil perdê-la. Algumas pessoas a gente acaba tendo na vida, né? A maioria das vezes são os nossos pais. Quando você deposita neles todas as suas expectativas, você tem muitas vezes o pai como um grande super-herói, né? A mãe como aquela pessoa, que é a mulher maravilha que hoje a gente vê. Então, quando existe essa perda, quando você tem esse falecimento, existe a depressão, que é o que nós vamos falar de um luto, primeiramente, né? Eu tenho luto porque perdi um ente querido. Eu preciso entender que houve o luto e eu preciso mentalmente enterrar aquela pessoa. Porque se eu não conseguir viver esse luto, eu vou mais adiante ter uma depressão. Algumas pessoas, não, eu não posso chorar, não posso me mostrar fraca. Algumas pessoas, ah, tome um remédio, né? Vamos, tome um calmante para você poder enfrentar o momento do enterro, o velório. E você não vive aquele sofrimento. Você, não, eu não posso sofrer, eu preciso viver a minha vida. E mais adiante, você acaba sofrendo uma depressão. Porque você não viveu aquele luto. Você não conseguiu voltar no tempo e sofrer e enterrar realmente aquela pessoa. A saudade será eterna. Mas é necessário que você entenda justamente isso. De que eu preciso ter aquela pessoa numa saudade, numa memória agradável. E aí não passar por esse sofrimento para que eu possa depois viver a depressão. Certo. Nós temos também, e aí eu ia perguntar se é lenda ou não, a questão da depressão pós-parto. Muita gente fala, fulano teve, a fulana teve depressão pós-parto. O que você falasse sobre isso? A questão da depressão pós-parto é muito séria, em virtude até de nós mulheres. Mas assim, há necessidade de você ter conhecimento da história desta mulher. Os casos são muito diferentes. Você precisa entender o porquê desse momento depressivo. Ah, mas foi só o parto. Não, não foi só o parto. Alguma coisa acontece nessa mulher. Não sei se um desejo muito grande de ser mãe. E junto com este desejo imenso, um medo por ser mãe. Eu não sei se a gravidez foi desejada e por isso eu tenho uma rejeição pelo filho. Eu não sei se no momento da gestação eu tive uma separação. Ou se o pai não acha que seja, talvez o filho seja dele. E com isso também renegue a mãe. E a mãe passa a renegar o filho. Então assim, eu preciso justamente saber o histórico dessa mulher. Para que a gente possa entender mais a depressão pós-parto. Porque ela acaba sendo única. Singular, né? Isso. Muito particularizada. Sim, sim. Vamos voltar a falar sobre depressão generalizada. Como é que eu posso me identificar quanto à depressão? Eu posso perceber em mim características que me levem, não o outro, mas eu. Posso perceber em mim características que me levem a pensar que eu estou em um processo de depressão? Ou estou com depressão? Sim. O principal deles é a perda do ânimo. É uma tristeza absurda. E aí você perde o ânimo pela vida. Você não consegue mais ver a graça. Você não consegue mais ver a cor. Os amigos chamam. Você diz, não, não, não quero mais. Deixa eu ficar quieto. Eu preciso ficar quieto no meu canto. Vou dormir. Você pode ficar mais fechado. E aí é quando você começa a se perceber, não, eu sempre fui ativo, né? Eu sempre saí, sempre trabalhei, sempre tive muitos amigos. E você passa a ficar recluso. Então é quando você já começa a ter essa visão de que você já está com um processo depressivo. Como é que eu trato uma depressão? A depressão, ela é tratada também com medicação. Precisamos, né, procurar um psiquiatra para que você possa também ter a ajuda de um psicólogo. As terapias são semanais, né, com duração de 50 minutos. Porque eu digo assim, o psiquiatra, ele ajuda na medicação. Você toma medicação. Se for uma depressão, você está tomando um antidepressivo. Mas causa, ele vai tratar a causa. Eu não estou dormindo, eu não estou comendo, eu estou chorando. Ok. Mas na terapia, você vai entender o porquê dessa depressão. Coisas completamente distintas. Sim, né, porque você vai entender que o que aconteceu foi uma perda? O que aconteceu foi um parto? O que aconteceu foi alguma briga que você teve? Foi algum momento em que você não se sentiu seguro? E aí é quando vem a questão da psicologia para justamente ouvir esse ser humano. O que que acontece, o que que está acontecendo para que ele esteja num quadro depressivo. Certo. E vamos voltar a falar de ansiedade. A gente falou do tratamento de depressão e ansiedade. Como é que eu trato a ansiedade? A ansiedade também é tratada semelhante à depressão. Com a questão medicamentosa e também com terapias. Também esqueci até de falar na importância da prática de exercícios físicos, né, de você ter uma alimentação saudável, de você poder acordar todos os dias para praticar um exercício físico. Também faz uma diferença muito grande. A questão também da terapia, né, ansiedade, medicação também, procurar um profissional. E a questão da terapia, que aí você vai entender muito como controlar, tentar controlar essa ansiedade. É verdade, o que se fala muito, né, também pode ser lenda, que a depressão e a ansiedade são doenças do século XXI. Sim, né, a gente vê muito isso hoje em dia, quando a gente fala dessa crise toda, né, você vê as pessoas, muitas pessoas desempregadas, você vê muitas pessoas tentando segurar o emprego, né, eu preciso bater, atingir minhas metas, eu preciso ser cada vez melhor, eu preciso cada vez mais ser proativo. E aí eu fico nessa ansiedade para tentar me colocar para ser o melhor, para ser o reconhecido no mercado de trabalho. Muitas vezes, quando eu não consigo ou quando eu sou demitido, acaba também vindo a depressão. Então, são as principais hoje que a gente acaba vendo muito no consultório, é justamente a depressão e a ansiedade. Uma última pergunta para a gente terminar o programa de hoje, doutora. Como, ou, na verdade, como eu posso prevenir essa depressão? Eu posso não me expor a características ou a processos que possam me levar à depressão? A prevenção, ela existe, né? A prevenção a gente vai encontrar justamente nessa família, que muitas vezes a gente fala assim, que é a base de tudo. De uma família em que lhe dá segurança, de uma família em que vai lhe fazer ser determinado. E aí você pode até me dizer, tá, mas e as pessoas que não possuem família, o órfão, como? Então, eu preciso ter pelo menos um cuidador, para que eu possa encontrar nele esse apoio e seguir adiante. A questão da prevenção, hoje até muito mais do que antes, as pessoas aceitam as terapias. Antigamente, não. Antigamente, eu ainda, hoje ouço, mas até um pouco menos, que sou médica de doidos. Que as pessoas que fazem terapias são doidos, são loucos. Eu acho lamentável, porque todos nós precisamos, todos nós temos dificuldades, todos nós passamos por momentos difíceis. E também passamos por momentos muito alegres, que às vezes a gente precisa dividir com alguém. Então, quando você fala dessa questão da prevenção, é justamente você ter esse ser humano, um ser humano sadio, um ser humano são. Para que ele possa, justamente, encarar esse mundo que, às vezes, é muito doido, muito louco. Para que você possa encará-lo com seriedade, com capacidade mesmo. Obrigado, então, doutora Daniela, pelas suas informações. Eu acho que foi muito claro para as pessoas que, justamente, vivem um processo depressivo ou vivem um processo de ansiedade. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite e me coloco à disposição. Tá certo, muito obrigada. Nós conversamos com a psicóloga Daniele Nascimento Almeida, que veio aqui falar sobre depressão. Você pode enviar sugestões de perguntas e reportagens aqui para o Diálogo Aberto, pelo nosso WhatsApp, número 988023444. A gente se encontra no próximo programa.